Oi gente, bom dia! Muito bom dia! Sexta-feira, 8 de dezembro, feriado aqui em Salvador. Tô chegando então com as informações sobre a previsão do tempo no Instagram aqui do Ibaía. É o seguinte, tem previsão de uma chuva rápida e isolada agora cedinho, mas calma, que hoje no feriado muita gente de folga vai da praia e vai dar pra aproveitar aqui em Salvador. A mínima é de 24 e a máxima chega a 30 graus. Então, tem previsão dessa chuva rápida e isolada por conta daquele sistema que eu falei essa semana, o VECAM, é o vórtice ciclônico em altos níveis. Ele provoca a formação de algumas nuvens que podem se espalhar aqui por Salvador, mas nada demais. É chuva rápida e o sol também aparece. Ontem choveu em algumas cidades que estavam bem secas, como o Irará, Retirolândia. Hoje em Irará ainda pode ficar nublado e cair uma chuva rápida, mas chuva, volumosa mesmo, pra resolver o problema da seca, ainda não tem previsão. Hoje em Irará a mínima é de 22 e a máxima chega a 33 graus, ou seja, o sol aparece também e depois esquenta. Já na região sudoeste fica bem abafado nessa sexta-feira. Em Caculé a previsão é de um tempo nublado, abafado, mínima de 21, mas a máxima chega a 35 graus pra você que tá em Caculé, na região sudoeste. Vamos de tábua de maré do nosso sextor. A maré fica baixa hoje às 6 e meia da manhã. Depois ela fica alta 12 e 48 e depois volta a ficar baixa de novo às 5 horas e 45 minutos da tarde. Pessoal, não posso esquecer e quero do fundo do meu coração que você também não se esqueça. Não posso esquecer de convidar você pra nossa live, que é hoje, meio-dia, ao vivo, hein? É ao vivo, no Instagram aqui do Ibaía, faço daqui da minha casa, dessa varanda, com todas as informações sobre a previsão do tempo no fim de semana. Conversando com o IMED, conversando com a Defesa Civil, levantando os dados e trazendo as informações do tempo, temperatura, como é que vai ser a chegada do verão, se continua calor, se tem previsão de frente fria pra essa semana, você não vai perder, né? Então te espero hoje, meio-dia, no Instagram aqui do Ibaía, pra nossa live, sobre a previsão do tempo. Hashtag, tá aí que não erra. Um beijo, vou te esperar, hein?